O segundo vídeo que eu peguei pra gente analisar, que é um vídeo mais comprido, mais interessante, mais coisa pra falar, é o vídeo do Monarque, do Petri, lá no Aderiva Podcast, em que eles discutem sobre a questão da tirania, da censura e tal, como reagir diante dessas situações. Então, é um vídeo de, é um corte de 27 minutos, tem bastante coisa aqui pra gente ver e comentar, e vamos lá, vamos fazer uma análise. Você falou do Ciro ali, antes eu tava pensando esses dias também sobre ele, tipo, ver uma ideia, depois esse cara seria maneiro, talvez, mas eu fiquei pensando também, será que ainda será possível surgir alguém que tire esse grupo que tá agora do poder? Porque eu acho que acabou. Qualquer um que surgir, que possa fazer frente, eles vão dar um jeito de limar. Então, é que não acabou, nunca existiu, nunca tivemos chance, se for entrar nessa lógica. Não, o Bolsonaro ganhou. Ganhou e fez tudo que eles queriam. Sim, mas na época parecia ser o antissistema, parecia ser. Então, era só uma ilusão, a gente sempre tava perdendo. Mas eu não acredito nesse derrotismo, cara, de que não dá mais pra fazer nada. Faz de conta que o Ciro começa a ganhar popularidade e o pessoal começa a se... Aqui tem uma aparente contradição do monarque, que alguém poderia acusar, mas dá pra entender o que ele quis dizer. Ele fala que nunca tivemos chance e depois fala que temos chance, em última instância. Mas ele tá falando de modos, segundo modos diferentes, ou seja, Nós temos chances relativamente a... Nós não temos chances, perdão, relativamente ao que nós estamos fazendo agora, ou em relação ao que foi feito na época do Bolsonaro. Mas nós temos chance de mudar o que nós estamos fazendo, de modo que nós tenhamos chance de mudar a nossa situação atual. Isso mesmo que ele quis dizer. A gente vai ver melhor agora, na continuidade. Se unir, ele começa a aparecer nas pesquisas, pra concorrer com o PT. Você não acha que vai surgir alguma coisa? Então, mas não é... É que aí você tá muito dependente da figura do Ciro, entendeu? Por exemplo, ele, ou qualquer outro. Então, mas não é uma pessoa. Não é uma pessoa que vai surgir lá. Não é isso que vai acontecer, na minha visão. A solução é a gente criar grupos de pessoas, organizar a sociedade, fazer um entendimento... Ela ter um entendimento da situação atual, porque as pessoas não acham que estão vivendo numa ditadura. Apesar de ser factualmente o que tá acontecendo. Elas não têm essa percepção, entendeu? Então, o plano, a estratégia agora, é controlar a narrativa. É assim, inclusive, que eles implementaram a ditadura. Ou implementam a ditadura. Eles controlam a narrativa. Eles controlam a mente das pessoas. Então, qualquer chance de vitória passa por uma construção de uma narrativa verdadeira e capaz de destruir a narrativa da ditadura. Entendeu? Ou seja, esses são os planos que precisam ser realizados para que nós passemos a ter alguma chance de vencer a ditadura à qual o monarca se refere. É isso que a gente precisa fazer. Então, isso que é uma coisa que não tem como acontecer. Por que que não tem como acontecer? Dado o tamanho do poder, a tecnologia envolvida já, o controle de rede social... Sabe o que que tem como acontecer? Porque se não tivesse como acontecer, eles não estariam tão empenhados para calar a gente. Por isso que... Então, vejam que interessante, né? Aqui o Petrilha adota essa postura mais negativa. Ele usa de evidência para essa postura negativa o fato do poder que o governo tem de reprimir a população e vigiar as pessoas e tudo mais. E o monarca já usa a mesma evidência para o lado contrário. Ou seja, ele fala, olha, o próprio fato do governo ter essa preocupação em reprimir os modos de ação mostra como seria possível vencer esse governo. O que tem como acontecer? Porque se não tivesse, eles não teriam medo de mim. Eles não teriam medo do discurso público. Eles só têm medo do discurso público porque tem como acontecer. Dá para vencer. E aí vem uma pergunta... Tem poder de vencer. Uma pergunta relevante, certo? Ou seja, diante dessa repressão tem como vencer, né? Porque a repressão é feita justamente para impedir. E o argumento do monarca mostra que talvez o temor deles é que se essa repressão não acontecesse, daria para vencer. Mas agora tendo a repressão, dá para vencer? Eu acho que esse é o ponto que o Petri discorda do monarca. Ou discordou do monarca. Parece que ele encara como diante dessa repressão não tem mais o que fazer. Só que a gente não está lutando. Não dá para vencer sem lutar, cara. Tem que lutar. E não dá para lutar sem se fuder. Tem que se fuder. Então a maioria das pessoas estão com medo de lutar com medo de se fuder. O que eu mais vejo em comentário no YouTube quando acontece alguma coisa contigo é a gente comemorando. Tomara que seja preso, isso aí, luta pela democracia, blá, blá, blá. É o coliseu, né? Então assim, pelo menos essa amostra da população que eu vejo na internet que pode ser enviesada, fica contente quando esse tipo de absurdo acontece. Inclusive canais no YouTube meio que comemoram quando surge uma possibilidade de tu te fuder, né? Sim. Aí você vê assim, pô, teu irmão de... Pô, teu vizinho, cara. O cara que está no YouTube falando... Quer que eu seja preso por falar. É um cara, pô, ele é de outra ideologia política, mas no fim ele é teu irmão, pô. Teu vizinho, ele é cidadão aqui, paga imposto, trabalha. Se fode, o cara vai lá e comemora porque tu vai se fuder. Vendo isso, eu fico, pô, teu futuro é meio ruim. Meio ruim. Parece meio ruim, cara. Mas da mesma forma que alguém convenceu esse cara de que era certo me prender, dá para a gente convencer dele o contrário. Dá para convencer. A mente é maleável, a mente é plástica. Entendeu? A questão é... Quem está do nosso lado, Petri? Não tem ninguém do nosso lado, cara. Entendeu? Até mesmo o Ciro Gomes, que eu elogiei aqui por me defender, quando ele me defendeu, me defendeu de um modo chiquinha. Tipo, não, o Monark, eu não concordo com nada que o Monark, com as besteiras que o Monark fala, não sei o quê. É o chat de PT da defesa ao Monark. É, exatamente. Tem sempre que vir com essa frase primeiro, né? Exato. Exatamente. O Monark, ele assume essa questão da improbabilidade, né? De como estamos numa situação difícil. Só que, ao contrário do Petri, parece que ele enxerga ainda uma possibilidade de ação. Então, as pessoas ainda estão com medo. Então, a gente precisa convencer elas. A mídia precisa entrar do nosso lado. Sacou? Ah, a mídia? Cara, quando o Globo faz um editorial me defendendo da censura, é um ganho político, cara. Vencemos. É possível vencer, sacou? Foi uma batalha que a gente ganhou ali. Tem várias outras que precisam ser travadas pra que a gente vença a guerra. Mas a gente não pode se abster de travar cada batalha minúscula individualmente. Que é desde não aceitar uma ordem inconstitucional do Xandão, até convencer os seus familiares da situação. E convencer eles a não apoiar essa situação, entendeu? São pequenos passos que a gente tem que tomar se a gente quiser construir um futuro que seja melhor e menos autoritário e menos tirânico. Mas agora também acreditar que já era e já acabou e vamos só ver o circo pegar fogo... Eu tô nessa. É muito derrotista, cara. Eu não quero viver assim. Eu prefiro me iludir e acreditar que tem chance de vitória e trabalhar pra isso do que só desistir. Porque significaria desistir da vida, velho. Significaria desistir de a gente realmente ter aquela vida legal que você tava falando lá. Que todo mundo discute, discorda e amanhã, no dia seguinte, vai tomar café da manhã junto, tá ligado? Essa vida, ela é possível da gente construir. A gente não pode desistir, cara. Porque senão a gente tá aceitando que aqui vai virar um inferno mesmo. E a gente vai cada vez sofrer mais. Aqui é um ponto que eles vão explorar. Um ponto de divergência que eles vão explorar mais pra frente também. Que é o fato de que o monarca enxerga essa luta um pouco como o próprio sentido da vida dele, né? Essa coisa de não desistir, de perceber que é possível vencer, né? Os inimigos. E o Petri, ele discorda um pouco disso. Eles vão entrar um pouco nesse ponto depois. Mas aqui é uma divergência e importância que a gente tem que prestar atenção. Vai dançando, vai desviando da bala. Uma hora não vai, cara. Não tem desviar da bala. Uma hora ela pega. Só o fato de você viver com medo significa que você já tomou uma bala. É, exato. Exato. Não. Medo hoje todo mundo tem de falar a coisa errada, de falar uma merda, de explorar suas próprias ideias. Você nunca sabe qual ideia que vai fazer disparar o radar. Eles concordam que o medo já é uma derrota, né? O fato de nós estarmos numa situação que você tem que temer falar algumas coisas, eles concordam que já é uma derrota. Pra liberdade de expressão que os dois defendem bastante. Você já tá vivendo no inferno. Já tem um demônio junto com você, que é o demônio da dúvida, o demônio do medo. Tá colado em você. Vive com você. Você quer viver com ele pra sempre? Eu não quero. Mas eu tenho... Eu vejo que eu posso pegar esse demônio e pôr ele pra dançar. Eu não consigo eliminar ele, entendeu? Não, você não põe ele pra dançar. Ele que põe você pra dançar, cara. Então, porque esse que eu vejo que é o meu objetivo. Pô, eu sei que o demônio tá aqui, eu sei que a situação é essa. Então tu vai dançar com o demônio. O máximo que eu posso fazer. Eu não consigo derrotar ele. Então, tudo bem. A gente tem uma visão diferente da vida. Então, Petri aqui, já assumindo a impossibilidade de você vencer o demônio, né? Você vencer esse inimigo, certo? Resta, então, como possibilidade você tentar lidar com a situação da melhor maneira, né? Você desiste da luta, você desiste dessa batalha, dessa guerra franca que o monarca assume. E você aprende a lidar ali, de alguma maneira, certo? Eu acho que ainda deve ser ele, né? Eu vejo muito pelo caso do que acontece com a comédia hoje. Léo Lins, Gentili que se fudeu no passado já, mas é mais especificamente com o Léo Lins hoje, né? Pô, eu como comediante, eu vejo a situação, vejo o que tá acontecendo e eu penso, bom, como que eu posso pôr esse capeta pra dançar? Eu não vou derrotar ele, mas eu consigo pelo menos... Mas o que que é pôr o capeta? Não, tipo, se você não quer derrotar o capeta, tu quer abraçar o demônio. Não, sim, não tem os dois, cara, não dá pra ser os dois ou não. Não, desculpa, não dá, cara. Na arte dá, na arte você consegue. Não dá, cara. Você vê o mapa das minas ali, já viu? Tá, vamos lá, vamos pra essa afirmação do monarca, né? Então ele diz assim que ou você quer derrotar o capeta ou você quer abraçá-lo, tá? Temos aqui, evidentemente, uma analogia, né? Essa frase, ela tá expressando uma analogia. O capeta seria o sistema tirânico e... Então ou você quer derrotar esse sistema tirânico ou você quer abraçar. Aqui por abraçar o sistema tirânico não tá claro se ele quer dizer juntar-se a esse sistema tirânico e se tornar, portanto, parte dessa tirania ou se sujeitar a esse sistema tirânico, tá? Não tá claro o que faz a analogia aqui com abraçar, tá? Mas ele impõe, então, essa disjunção, certo? São duas alternativas, são possíveis. E o que a lógica nos diz sobre a disjunção, né? Qual que é a condição de verdade para que uma afirmação como essa seja verdadeira? Duas coisas, exclusividade e exaustividade. Então, que essas sejam efetivamente as únicas alternativas, não exista mais nenhuma além dessas. E que essas alternativas sejam excludentes, ou seja, que não dê pra fazer as duas coisas, certo? Sei lá, em parte derrotar e em parte abraçar. O monarca sustenta, então, que essas seriam as duas únicas alternativas e excludentes. Como não dá pra gente entender exatamente o que ele quer dizer por essa analogia, não dá pra gente solucionar esse dilema e resolver, de fato, essas possibilidades. Agora, um problema que acontece muito, quando são feitas essas analogias, e o monarca, particularmente, é alguém que comete muito esse erro, achar que a lógica que se sustenta dentro da analogia que ele utilizou pra exemplificar ou pra ilustrar uma situação necessariamente subsiste na realidade, no analogado. Ou seja, a lógica que existe na analogia existe necessariamente no analogado. Então, não é do fato de que existe uma certa semelhança entre duas coisas que tudo que se pode dizer do análogo, se pode dizer do analogado, certo? Não é do fato de que, sei lá, essas duas coisas são semelhantes por serem as duas recipientes em que se vão líquidos, que tudo que eu posso dizer de uma, eu posso dizer de outra. Do análogo, posso dizer do analogado, certo? Então, uma analogia, por definição, é uma semelhança. São coisas que são semelhantes. E o que é uma semelhança? É aquilo que não é nem idêntico, nem absolutamente idêntico, nem absolutamente diferente, certo? Então, essa é a delicadeza, essa é a sutileza dos raciocínios analógicos que dificultam tanto a gente identificar se a conclusão tirada é legítima. Por exemplo, no cristianismo, parece que essa afirmação dele se sustenta. Ou seja, ou você está contra o capeta, está contra o pecado, ou você está a favor. Não existe meio termo. Então, no análogo funciona. Mas no analogado, ou seja, na situação concreta a qual a gente se refere, que é essa situação de suposta tirania. Também essa disjunção exaustiva e exclusiva, não dá para saber. A gente teria aqui que entender melhor o que ele quis dizer por essa analogia. Tá, aqui a analogia que o Petri faz é como se estivesse em um campo minado, certo? E você explode a mina sem ela perceber que foi explodida. Explodir a mina seria uma analogia para você ultrapassar os limites impostos por essa mina, certo? E sem fazer perceber seria sem fazer o tirano, o ditador, perceber que a mina foi explodida, certo? Que a mina foi acionada. Depois, mais pra frente, o Petri se corrige. Ele diz que, na verdade, o que ele quis dizer não é que você não fizesse o tirano perceber, mas que você não fizesse o tirano ter meios para te punir. Ou seja, você trabalha tanto ali na fronteira entre o que é permitido e o que não é, e de forma tão indireta e sutil e irônica e disfarçada, que o tirano simplesmente não vai ter meios disponíveis para te punir. Então seria uma estratégia que o Petri considera inteligente, de conviver com esse estado de tirania. E o monarque vai dizer que não dá para fazer isso, que é impossível fazer isso. Vamos ver a justificativa. Essa é a sua analogia. E toda vez que você evita uma mina, duas outras novas minas surgem no tabuleiro. Sim, mas não estou dizendo evitar a mina. Estou dizendo que você aciona a mina sem ela nem perceber que ela foi acionada e ela não explode. Não dá para fazer isso. Aqui a objeção do monarque foi a questão de você fugir, certo? De você fugir da guerra. Então quando você deixa de explodir as minas, deixa de ultrapassar esses limites, é como se você desse aso da perspectiva do monarque para que essa tirania crescesse. Então cada vez mais essa tirania vai te espremendo mais e mais. E aí o Petri rebate dizendo que a questão não é deixar de acionar as minas. Ou seja, de se submeter passivamente e docilmente a essas regras. Mas de violá-las. Então em certa medida conservar a sua liberdade. Só que de maneira inteligente. Evitando as consequências. Mas de fato parece que a objeção do monarque subsiste aqui. Subsiste de alguma maneira. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que o Petri, ele lida com essa questão. De você, desse sistema repressor crescer cada vez mais. Dizendo que quando você aciona as minas, você ultrapassa os limites de forma sutil. As pessoas percebem essa sutileza. E são influenciadas por você de alguma forma. Então não é como se você estivesse docilmente respeitando esses limites. Mas você estivesse de alguma maneira criando uma certa resistência a essa tirania. Uma resistência menos franca, uma resistência menos direta. Mas de alguma forma você está criando uma resistência, está influenciando pessoas. E formando uma linha de defesa de alguma maneira. Eu acho que na arte dá. Na arte você consegue. Não dá, cara. Desculpa. Você consegue. Os caras faziam na época da ditadura militar. E eram perseguidos, porra. Tiveram que ser exilados. Seria gente torturada, porra. Mas a perseguição fez o cara, na sua mensagem, ter que ser mais inteligente e burlar o sensor. Os caras escreveu uma letra de música com código. E a galera que estava consumindo sabia. Ah, esse cara está falando aquela coisa proibida. E ele passou por cima do sensor. Aí, pô, os caras botavam... Só que eles fizeram isso depois de terem tentado falar e serem perseguidos. Lógico. Então, por isso que a máquina está lá. Eu acho que combater ela é alimentar ela. Você combate ela, você aciona ela. Aí ela aciona, vem os mecanismos de defesa dela. Ela fica grandona aqui e olha tudo. Se você passa por ela sem ela ver que você passou... E como que faz isso? Conta pra mim. Parece aqui que ele está propondo uma estratégia em que você não enfrenta frontalmente a questão, o problema. Porque isso faria que uma repressão muito forte e imediata já reagisse e anulasse essa força de defesa. Mas que você fosse aos poucos crescendo por meio desse método mais sutil. Por meio dessa estratégia mais inteligente. Então, aqui no final das contas, o que o Petri está discutindo é a estratégia, certo? A melhor maneira de enfrentar essa tirania. Ah, não sei. Não, tu está falando que não, não. Tu sabe. Eu não sei exatamente. Tu não sabe. Eu tento... Se tu está falando que acredita que é isso que você vai fazer, você sabe como fazer. Não, eu tento onde eu posso... Essas insistências aqui chatas do Monarque, né? Porque ele acha que ele pegou a pessoa numa contradição. Mas, na verdade, ele percebeu que só faltou uma sutileza na interpretação da parte dele. O que o Petri quis dizer aqui, na verdade, é que ele não sabe, em todos os casos, como agir segundo essa estratégia. Ele não tem a obrigação, obviamente, de saber identificar a melhor estratégia para toda a ocasião. Ou seja, uma certa particularização desse princípio universal que ele defende, que é a de que nós devemos combater de maneira inteligente essa tirania. Mas, ele sabe fazer isso nos casos concretos no que concerne ao show dele, as coisas que ele faz, certo? Então, ele não sabe resolver a estratégia geral que todo o país deve seguir, mas ele sabe lidar ali com a situação dele. Foi isso que ele quis dizer, certo? Então, a objeção aqui do Monarque não é boa. Eu posso controlar, que é no meu show de stand-up, porque eu tenho algumas piadas que eu sei que pode acionar esse radar, mas eu tento ser mais inteligente que o radar. E eu jogo ela, assim. As pessoas riem, elas entendem o que aconteceu e tal. Petri, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui no programa a gente tenta fazer isso também. Deixa eu te explicar uma coisa, vai. Deixa eu te explicar uma coisa, que você não está entendendo. Nenhum anúncio que você vê hoje é dinheiro meu. Como... E aí, pessoal, boa tarde. Altos trechos, Tomista Furioso, boa tarde, gente. Se você começar a lutar com isso, se você começar a ser efetivo, se você começar a incomodar... Ó, vamos concordar. Se você não está incomodando, quer dizer que você não está fazendo muita coisa. Você concorda com essa afirmação? Então, é. Tem formas e formas de incomodar. Mas... Mas... Entendi o ponto. Você concorda, né? Se você não está incomodando, você não está fazendo nada. Porque... Se você não está incomodando, os caras... O que você vai estar fazendo? Eles estão continuando fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo. O Petri, ele concorda com o Monarque. Que se você não incomoda, você não está fazendo nada. Mas quando ele fala que tem formas e formas de incomodar, o que ele está querendo dizer, em última instância, é que... De fato... Parece que incomodar é a única forma de ser efetivo. Mas a maneira como o Monarque pretende incomodar, que é essa maneira mais frontal, não é uma forma efetiva. Ou pelo menos não é tão efetiva quanto a maneira que o Petri está propondo. Certo? Aqui, o ponto, então, é que o Monarque não está entendendo que... A estratégia do Petri também consiste em um certo incômodo. Certo? Também consiste em incomodar, de alguma forma, os tiranos. Só que incomodar de modo que você não disponibilize os meios de ação, os meios de punição para ele. E aí o Monarque tem uma objeção também a esse ponto, que a gente vai ver. Entendeu? Então, se você quiser mudar alguma coisa, esse caminho passa por incomodar. Passa por incomodar. Então, não existe qualquer estratégia, por mais inteligente que seja, que vai ser efetiva para mudar qualquer coisa, sem que você incomode e, portanto, sofra as consequências. Não existe. Porque se você tem uma estratégia que não incomoda, ela não é efetiva. Se você tem uma estratégia que é efetiva, ela incomoda. E se ela incomoda... Aqui ele enuncia a proposição e a sua contraposição, certo? Tem uma inferência na lógica, que quando você faz uma condicional, você diz se S, então P. Você pode concluir, se não P, então não S. Se a negação da consequente, então a negação da consequente... Ah, da antecedente, perdão. Ok? Essas proposições são equivalentes, logicamente falando. Comoda, você sofre. Não tem como fugir, cara. Não tem. Então, essa é a inferência específica que o Petri discorda. Quando o Monarque diz que se você incomoda, você sofre necessariamente as consequências. Necessariamente você vai ser punido. E é isso que o Petri discorda. Ele acha que dá pra você incomodar sem ser punido. Você pode continuar nessa sua ilusão de que você tem a chave mágica de lutar contra um sistema opressor e tirânico sem se fuder. Você não tem essa chave. Não é que não vai se fuder, mas vai ser mais... Aquele papo que a gente teve no dia do Paulo Cruz aqui. Você escolhe o quanto você vai se fuder, então. Mas eu acho que tem como ser inteligente. E é pra isso que serve a paródia, a sátira, a piada. É uma escolha de risco, não é inteligência. Não, acho que é inteligência. Não é. É uma escolha de risco. De executar bem. Pô, é que eu vejo... Paródia, sátira, piada é uma forma inteligente de tentar... Se o sensor vem e fala aqui, ó, dessa altura que você não pode passar. Aí você fala, tá bem, você pula e o cara nem viu. Se você aumenta aqui, você se rasteja. O importante é você ser inteligente, passar pelo sensor, pro público entender o que você fez, mas ele não tem como te pegar. Ele vai ficar puto, o sensor, o sistema vai ficar puto. Ou seja, você vai incomodá-lo, certo? Você vai incomodar. Então, dentro da condicional do Monark, você pode ser eficiente. Você tá incomodando, certo? Tá incomodando de alguma maneira. Então você não vai passar pelo sensor, se ele vai ficar puto. Ele não, ele vai ficar... Pô, eu não consigo pegar ele que ele passou. E quanto mais... Cara, a gente viu uma ditadura. Mas, sim, a gente tá falando... Cara, eu tô sendo... Eu fui pra polícia. Ou seja... Pô, por causa de... A objeção do Monark aqui é que não tem como você evitar essas consequências quando você incomoda no contexto de uma ditadura. Porque aí, numa ditadura, o ditador, o tirano, ele não precisa de desculpas razoáveis pra te punir. É o ato da vontade dele que é suficiente pra penalizar alguém, certo? Ele não precisa de desculpas legais, ele não precisa de nada. Você não precisa dar uma brecha muito grande. Basta que ele queira te punir, que ele vai te punir. É assim que funciona numa ditadura. E, portanto, numa ditadura, esse argumento do Petri não funciona. Essa objeção do Monark é muito interessante. É uma objeção interessante e que, de fato, seria suficiente pra refutar o Petri. Certo? Ou seja, numa ditadura, se você incomoda de qualquer forma, você vai ser punido. Então, essa estratégia que o Petri propõe não funciona porque vai ser penalizada igualmente. Mas talvez o erro que o Monark poderia estar cometendo aqui seria esse exagero dele ao dizer que nós estamos numa ditadura. A gente até pode estar em algum nível em algum nível numa espécie de ditadura. Mas ainda, de alguma maneira, algumas desculpas são utilizadas pelo menos de forma exterior para as punições. algumas desculpas foram usadas ainda pelo Xandão para punir o Monark, para penalizar o Monark de alguma maneira. E, mesmo numa situação de uma ditadura, o ditador ele quer evitar macular a sua imagem. Certo? Ele não quer parecer, mesmo que ele faça isso, ele não quer parecer que ele toma as decisões simplesmente por vontade própria. que a vontade dele é, de fato, a tirania. É tirana. Então, me parece que ainda há uma certa sutileza que o Monark não pega aqui em que a estratégia do Petri pode funcionar em algum nível. Não necessariamente sendo a melhor, mas pode funcionar de alguma forma. De uma opinião, Petri! Se tu tivesse feito sátira sobre a urna, certo? Não, cara, acorda, velho, pra realidade, por favor, Petri. Tu não acha que se tu tivesse feito uma sátira sobre a urna seria mais difícil de te pegar? Porque tu trabalha com a opinião, aí é realmente difícil de passar. Petri, o pensamento que tu tá fazendo é o mesmo cara de que é escravo e decide ser muito legal com o dono na esperança de ser bem tratado. É dar uma janelinha. Tu acha que um zagueiro gosta de ser driblado? De fato, ser legal com o dono não é uma boa analogia, porque, lembrando, na proposta do Petri, você incomoda o seu dono. Você não tá sendo legal com ele. Só que você tá incomodando, alfinetando de uma forma que não o permite te punir. O zagueiro gosta que venha um atacante brutamonte e trombe nele, que é o que tu faz. O zagueiro quer que se apareça na frente dele pra ele dar o carrinho. Agora, tu pega um cara que dá uma janelinha nele e nem vê a bola, quando vê, tu fez o gol já, ele fica puto, eu acho que esse é o caminho. Então, eu te falo, eu dei uma alternativa. Por exemplo, se tu tivesse feito uma paródia sobre a urna ser super segura pra mostrar tua opinião sobre a urna, ia ser bem mais difícil do Alexandre de Moraes te intimar. Não sei, cara. Seria. Por quê? Por que que seria? Porque uma sátira... O Lelinho fez piada e foi fodido, não foi? Eu sei, mas é mais difícil. O que o Lelinho fez de errado, então? Executou uma piada meio na cara. Para, cara, você tá querendo justificar os ditadores, velho. Não tô justificando. Você tá justificando. É a mesma coisa que você fala a menina foi estuprada, mas também você foi com uma saia curta, né? Não, o que eu tô... Tá, esse ponto aqui, Monarque, tá muito equivocado, tá, realmente. De fato, essa... Esse ponto aqui se trata de uma confusão do juízo de fato para o juízo de direito. Uma coisa é você dizer, vamos pegar a analogia que Monarque trouxe da mulher que é estuprada. Uma coisa é você dizer que uma mulher com roupas mais curtas ela tem mais chances de ser estuprada porque as roupas dela podem, sei lá, produzir, né? Alguma reação. É mais provável que produza, né? Que desperte algum sentimento concupiscível no estuprador. Então, uma coisa é dizer que é mais provável que o estuprador estupre uma pessoa com essas roupas do que dizer que quando a pessoa usa essa roupa o estuprador tem o direito de estuprá-la. Certo? São coisas fundamentalmente diferentes. É a mesma coisa no caso do Léo Lins. O que o Petri está dizendo é que a forma do Léo Lins de fazer piada é uma maneira que não foi tão inteligente no sentido de evitar as punições. Mas ele não está dizendo que o Léo Lins se comportando dessa maneira dá direito certo aos ditadores de punirem ele. Então, isso aqui é uma distinção muito importante. O que você estuprou, Léo? O que eu estou falando é as pessoas são paranoicas, elas são neuróticas, elas vão querer te pegar no pulo, elas vão querer te censurar. Dito isso, vendo a situação que eu não posso mudar, como que eu posso sambar nessa situação? É o máximo. Você acha que você não pode mudar a situação? Já errou aí. Não posso, porque é o sistema. Você não está acreditando em você, você não está acreditando em Deus, você não está acreditando na vida. Mas Deus não tem nada a ver com isso aqui. Claro que tem, tem tudo a ver. Deus está dentro de mim, eu faço o correto aqui dentro, não quero mudar nada nem ninguém. Se o mundo pegar fogo, pegou. Não, Petri, pensa, se você acredita em Deus, significa que você acredita que esse mundo, você tem uma missão nesse mundo. Que é interna. Você tem um propósito. Que é interna. Ela é interna, mas ela também é externa. Ah, eu discordo. Tá, então aqui, vamos lá. Agora passamos para uma outra discussão, que aqui se preparem, o terreno vai ser bem mais complicado, porque os dois vão se confundir muito aqui nessa conversa, que a questão é, o monarque diz a seguinte condicional, a seguinte proposição condicional, se você crê em Deus, então você acredita necessariamente que é possível e a parte da sua missão mudar o mundo exterior. O Petri concorda, mas com ressalvas, ele acha que essa antecedência implica no fato de que é possível e é sua missão mudar o interior, não o exterior. E aí a discussão vai girar agora em torno desse ponto. Vamos lá. Eu acho que o máximo que eu posso fazer é fazer bem as coisas que eu gosto de fazer. Mas você tá fazendo bem as coisas que você gosta de fazer, você tá fazendo bem algo pra alguém, não é? Então, mas eu não quero mudar o sistema, mudar o Alexandre de Moraes, mudar o Lula, mudar o Bolsonaro, isso aí eu não tenho controle nenhum, mudar o globalismo. O que eu posso fazer é fazer o meu podcast. Você quer mudar algo, não quer? Você não quer mudar a comédia? Eu não quero mudar, eu quero fazer... Você quer transformar a comédia na sua comédia, não é? Interno. Eu vou fazer o que eu acho. Mas é a sua comédia, não é, Petri? É, a minha. Eu posso mudar a minha. Sim, mas você... Mas você, quando você muda a sua comédia, você muda a comédia, porque você faz comédia. Mas eu não faço esperando que ela mude. Eu faço esperando que eu mude e talvez os meus 10 fãs que vão no meu show gostem... Você quer mudar a sua comédia? A minha, sim. Então você quer mudar a comédia. Porque a sua comédia não acontece... Não existe a sua comédia e existe a comédia. A comédia e a sua comédia são juntas. Mas se eu tiver... Aqui parece que existe um problema na argumentação do Monarque que seria em relação a esse operador modal do querer. A gente poderia falar de uma lógica do querer. Então, sei lá, um operador modal com o quê? De querer. E aí o que o Monarque está dizendo é o seguinte. De onde ele parte? As coisas que você muda internamente afetam o exterior. Logo, quando você quer mudar algo interior, você também quer mudar o que é exterior. Isso não é verdade. Uma coisa não implica na outra. Mesmo que seja verdade que quando você muda o interior o exterior é afetado de alguma maneira, disso não se segue que querer mudar o interior é querer mudar o exterior. Porque o querer ele tem esse aspecto em que ele não se liga necessariamente às implicações das coisas. Então, vamos supor, uma pessoa que que gosta muito de doce. não é do fato de que ela quer comer doces que ela quer também ser obesa ou engordar, certo? Veja que uma coisa implica na outra. Querer comer muitos doces implica no engordar. Mas querer uma não implica no querer a outra. porque a implicação lógica ou nesse caso biológica talvez de uma coisa na outra não é a mesma coisa do que essa implicação do querer de uma coisa na outra. Funciona mais ou menos da mesma forma como funciona o operador das lógicas epistêmicas que é o K. Ou seja, quando você conhece A do fato de que B está contido em A não se segue que você conhece B. Porque mesmo que A implique logicamente em B A não implica epistemicamente em B. Certo? O raciocínio seria mais ou menos dessa maneira. Se você muda a sua comédia você muda a comédia. Mas se eu subir num palco pensando em mudar a comédia acabou, fudeu, já tá errado. Já fudeu. Eu subo no palco pensando na minha experiência naquele momento na experiência das pessoas que estão me vendo que é o que eu posso controlar. Mas você quer construir a comédia não quer? A minha eu quero eu melhorar como comediante quando eu tô no palco. Mas Petri quando você tá construindo a sua comédia você não tá construindo também a comédia no agregado da humanidade? Você não aumenta a comédia quando você não colabora você não contribui pra comédia como um todo ou não? Você só tá mudando o seu pode ser que contribua mas não é meu foco não é meu foco eu tô falando que é o seu foco Se eu subir com essa intenção no palco eu tô fudido Aí eu viro esses caras militantes no palco entendeu? Tudo bem Eu tô falando que você tem que ser O Petri eu acho que ele ele argumenta nesse ponto porque ele quer dizer o seguinte como você não tem garantia de que você consegue alterar o exterior você ter como princípio o motivo da sua ação o mudar o exterior é uma garantia de frustração ou é uma grande probabilidade de frustração ser o militante do palco eu tô falando que é possível mudar as coisas é possível construir acreditar em Deus é acreditar que sim existe um caminho existe uma solução que Deus existe e que esse mundo não é só aleatório existe um propósito existe um direcionamento para o bem é acreditar nisso entendeu? Eu acredito nisso se você acredita nisso significa que você acredita que dá pra mudar as coisas Ah, eu discordo eu não consigo ver essa ponte eu não consigo ver essa ponte de... pra mim é uma... eu tô aqui o que eu entendi sobre Deus, a vida, a vocação é que eu posso controlar o meu a minha arte o meu podcast você pode mudar o seu o seu mudou o todo? aí que tá o seu mudou o todo ou não muda? eu espero que sim mas não é minha intenção óbvio que muda Petri você não tá no aquário aqui eu acho que a grande confusão é que o Petri ele tá querendo dizer que é possível que mude mas você não tem a garantia de que vai mudar e você não tem a sua disposição os meios para garantir que mude você pode no máximo contribuir para essa mudança mas você não tem a garantia nunca agora o que o Monark tá dizendo aqui de de que a sua ação necessariamente muda o resto das coisas muda o exterior me parece uma confusão certo? uma sutil alteração de significado porque agora ele já tá falando num outro sentido de alterar no sentido de que você não é um átomo isolado de que você não é uma ilha isolada onde as suas ações não impactam de nenhuma maneira o exterior impactam de alguma maneira o exterior só que o ponto aqui da discussão é não impactam necessariamente do modo como você quer o Petri não tá negando de nenhuma maneira que as suas ações em alguma medida impactam o externo ele só tá dizendo que você não pode garantir que impacte do modo que você quer que impacte ou seja eu gostaria que a sociedade não fosse sei lá que o governo não fosse tirânico logo se eu fizer ações A, B e C esse governo automaticamente vai deixar de ser tirânico não é assim que funciona então aqui há há um desencontro entre as questões sendo discutidas e aí falta mais uma vez um pouco da parte do monarque esse espírito um pouco mais aberto menos teimoso de compreender o que tá sendo conversado de compreender o que o intelector tá falando eu acho que o monarque ele foi de uma pessoa excessivamente aberta no passado excessivamente aberta a diferentes ideias uma pessoa sem muita substância sem muita constância nas opiniões que uma hora dizia A outra hora dizia B por um sujeito extremamente teimoso e fechado ele pode ter certos valores inegociáveis mas a própria discussão ela exige que você não que você ponha em suspensão exatamente esses valores e esses princípios mas que você não parta deles pra discutir esses princípios tem que ser a conclusão da sua argumentação não o pressuposto porque se forem os pressupostos a discussão nem faz sentido certo? a discussão nem faz sentido o que eu tô dizendo não é eu não estou pensando no externo quando eu tento melhorar o meu show melhorar o meu podcast a gente não tá discutindo aqui só as suas intenções aqui Petri por isso que eu acho que Deus não tá no exterior tá dentro de mim se eu atingir o meu Deus aqui ele tá habitando em mim também o cara tá resmungando da minha ideia deixa eu falar deixa eu falar você tá falando pra caralho eu tô deixando você falar só pra explicar essa ideia eu acho que dentro de mim como de todo mundo tem sabe que eu já conversei com você outras vezes você já falou isso pra mim algumas vezes sabe que eu te conheço essa específica é que essa opinião é meio nova não é nova você já falou isso não é eu achei que ele tinha criado essa semana passada as pessoas que te conhecem sabem quem são você quem é você você não tá conversando com um estranho aqui eu conheço você eu sei o que você tá querendo falar tá ligado exatamente por eu saber o que você tá querendo falar eu tô discordando de você sim porque você tá falando eu só tenho a capacidade de mudar eu mesmo e eu concordo com isso eu concordo que a gente deve almejar a mudar interno que toda mudança externa advém da nossa mudança interna eu concordo com isso agora uma outra afirmação que você tá falando é que eu não tenho poder nenhum para mudar a situação externa sim aí que eu acho que você está errado o fato de você ter poder para mudar o seu interior isso vai se traduzir numa mudança exterior obrigatoriamente porque é assim que a vida funciona então todas as transformações que você faz que eu acho justo que você tem que buscar transformar interior mas todas as suas transformações interiores que você faz elas tem um efeito prático no exterior portanto você pode sim mudar o exterior portanto você não precisa ficar nesse pensamento niilista de que já não tem mais solução as coisas que a gente não tem mais porque lutar mas é o contrário não é niilista é o contrário não é niilista caralho se você acha que não tem mais solução vai sempre piorar deixa esses caras lá foda-se não é isso que você tava falando não é que vai sempre piorar não é que vai sempre piorar o que eu penso é se eu tentar alcançar esse Deus que tem em cada um de nós eu tenho o meu potencial que é o Deus que habita cada um de nós se eu atingir ele se eu fizer o meu podcast bem o meu show bem as minhas coisas se eu tocar minha empresa de uma maneira legal provavelmente isso vai influenciar alguém pra atingir o seu próprio potencial então assim pode ser que isso influencie o externo dessa minha atitude mas não é o que eu tô pensando eu não quero influenciar eu vou mudar o meu com a esperança de que se eu fizer as coisas certas pode ser que alguém se inspire na minha acho que aqui é muito mais uma questão de foco o Petri ele nem nega parece que você combata em algum nível essas opressões e que você tem até em algum nível uma certa quantidade de preocupações em relação ao que tá acontecendo lá fora ele só acha que essa não pode ser a sua orientação fundamental e central da sua vida que no geral você deve voltar a sua consciência voltar a sua atenção para as coisas que dizem respeito a sua vida e que estão mais plenamente dentro do seu controle e aí por consequência permitir que isso afete outras coisas mais remotas e menos imediatamente no seu controle e tente fazer também e cada um vai fazendo assim mas agora se eu pensar eu vou mudar o sistema e agora vou usar o meu podcast a minha comédia a minha arte para mudar o sistema eu acho que o cara começa a tropeçar e aí você acha que eu tô fazendo isso não eu acho que às vezes quando você dá muito na cara quando você chama pro pau você dá o nome do cara talvez sim mas eu acho que quando você continua fazendo o seu programa do jeito que você acha legal você continua entrevistando as pessoas quando você chama quem você quer você tá lutando você tá fazendo essa luta sem se preocupar com o externo vocês acham que é errado o que eu faço eu vou continuar fazendo eu tô fazendo aqui e toda semana eu estarei lá fazendo da melhor maneira possível sim só que você percebe que quando eu luto pela minha individualidade e eu tô tentando melhorar eu mesmo tô tentando construir o meu podcast as minhas ideias o que eu acredito as minhas visões políticas são isso que eu tô tentando mudar e construir e passar pra meu público pra minha audiência na essência da coisa eu concordo planamente com você o que eu tenho que fazer é mudar o que eu posso mudar isso o que eu posso mudar é o que eu venho mudando entendeu agora eu não posso só ignorar o externo ignorar que ele existe ignorar que o meu interno a mudança do meu interno está também relacionada à mudança do externo entendeu o externo obriga a mudar o meu interno foi o externo que me tirou do flow não foi? não sei foi foi cara mas foi o interno subjugando ao externo foi o externo subjugando ao interno do flow no caso foi o interno de pessoas baixando a cabeça para o externo exato aqui o interno que o PT está falando já é outra coisa o interno do podcast da empresa foi uma certa confusão aqui terminológica certo se o interno estivesse intacto estaria lá ainda concordo mas de qualquer forma o externo teve um efeito prático na minha vida certo e o que ele me obrigou ele me obrigou a eu ter um desenvolvimento interno exato então eu não discordo de você o que eu estou falando é sim existe um externo nós temos que se preocupar sim com esse externo e nós temos que adequar o nosso interno perante o externo tá ligado isso é um processo de vida eu acho que fundamentalmente assim indo além do que eles estão verbalizando e tentando entender mesmo o que eles pensam me parece que o ponto é um ajuste fino entre o onde você deve dirigir a sua atenção principal pro Petri você deve dirigir a sua atenção principal na sua vida particular aquela coisa bem Jordan Peterson mesmo de você arrumar o seu quarto e assim por diante pro monarque pro monarque a sua atenção principal parece parece né deve se direcionar para fora só que eu não posso dizer também que ele defende que seja isso em geral pra todo mundo e pra todos os casos pelo menos parece que pra ele na circunstância dele e diante da dos ataques que ele está sofrendo é o que ele deve fazer é dirigir a sua atenção pro externo nessa situação específica tá sem nenhuma pretensão de necessariamente universalizar isso pra todo mundo processo de crescimento então quando eu falo as coisas que eu estou falando sobre ó tem uma ditadura eu não estou querendo mudar o mundo externo entendeu eu estou sendo coerente com o meu mundo interno e essa minha coerência com o meu mundo interno me obriga um posicionamento no mundo externo entendeu então essa é a lógica pela qual eu tenho as atitudes que eu tenho não é só ou seja que o que motiva as ações dele em última instância são princípios internos ou seja que a raiz das ações dele está dentro não está fora o que está fora seria digamos assim só o input a circunstância a ocasião em que essa linha causal surgiu mas a causa mesma disso aí seria um princípio interno um valor interno enfim coisas desse tipo um sentimento infantil de querer melhorar o mundo entendeu é um sentimento de que eu tenho os meus princípios e o mundo que eu aceito viver é o mundo onde eu continuo seguindo os meus princípios e se tem alguém no externo que está querendo impedir que eu continue seguindo os meus princípios eu sou obrigado a lutar contra essa pessoa ou contra esse movimento ou contra essa ideia entendeu você acha que é mais da gente parar na frente desse monstro e começar a gritar com ele ou é melhor virar as costas para ele e seguir fazendo o que você faz e ele vai ficando puto e vai tentando fazer o que ele precisa fazer mas se você for continuando no reto ignorando eu acho que cada um carrega a cruz muito bons pontos então o monarca ele está trazendo que é obrigação dele combater as coisas externas que estão violentando de alguma maneira os seus princípios internos e os próprios princípios internos dele dizem isso que ele deve combater o que de externo afeta o interno e o Petri sem concordar nem discordar ele traz uma reflexão interessante que é ok tem que combater mas qual que é a melhor forma de combater e aí vem a questão melhor forma em que sentido melhor forma estrategicamente falando ou a melhor no sentido moral qual que é a forma mais moral de combater é nessa divergência é nessa digamos falta de especificação do domínio dessa palavra melhor que reside uma grande dificuldade aí a gente vai ver a opinião do monarca enfim a gente continua depois com a conclusão o que consegue Petri entendeu eu acho que a minha estratégia é uma eu acredito nela e eu estou disposto a sacrificar tudo por ela entendeu é o meu posicionamento político eu não julgo nem acho que todas as outras pessoas tem que ter a mesma estratégia e o mesmo posicionamento político da mesma forma que eu tenho acredito que possam existir pessoas que tenham estratégias melhores e mais efetivas que a minha é bem possível que isso exista entendeu porém dentro da minha visão de mundo dentro do que eu sinto na minha personalidade e dos meus princípios do que eu tenho que fazer na condição atual onde eu me encontro é isso então portanto eu vou fazer isso e eu não estou preocupado se é inteligente ou se é burro eu estou preocupado se é o certo ou não a se fazer e pra mim o certo a se fazer é o que eu estou fazendo independente se eu vá sofrer sanções do sistema autoritário porque eu tenho os meus valores e os meus valores meu interno me obriga a agir dessa forma então você faz porque então essa distinção entre o domínio do útil e o domínio do bom são domínios diferentes a princípio você pode ter por motivação fazer algo que é bom porque você acha que moralmente é correto como você pode ter por motivação útil ou seja aquilo funciona aquilo tem resultados práticos pra alguma coisa de fato não necessariamente as pessoas agem segundo um domínio ou segundo outro se a pessoa está agindo pela motivação do bom não faz muito sentido você analisar pela motivação do útil do estratégico e vice-versa então são domínios diferentes embora existam certos sistemas éticos como a ética utilitarista que identificam as duas coisas de alguma forma então na verdade o que é bom é o que é útil mas aí o monarque não necessariamente precisa se comprometer com esses sistemas certo e aí ele defende então que segundo os princípios internos dele a luta franca na circunstância dele pelo menos ela é mais correta moralmente falando embora não necessariamente mais útil porque você acha que isso é certo internamente você não faz esperando que o mundo mude eu faço porque é o que eu tenho que fazer exato mas se o mundo não mudar você vai continuar fazendo o que você acha certo então você não faz esperando que o mundo mude se ele mudar legal eu gostaria eu gostaria que o mundo mude perfeito o Petri usa toda essa fala do monarque como de premissa para uma tese dele anterior porque ele mesmo disse antes que é o foco deve estar dentro então ele está dizendo independentemente do que acontecer lá fora você vai insistir nesses princípios e valores e vai continuar fazendo a mesma coisa isso mostra que o seu foco é o interno o seu foco é as suas ações o que você deve fazer os seus deveres pessoais e não o que está acontecendo lá fora então interessante esse argumento no final das contas o que me parece é que há mesmo uma confusão verbal uma confusão de palavras muito por conta dessa teimosia do monarque falta de abertura e entender o que o Petri está querendo dizer mas não é o teu objetivo principal isso que eu estou falando porque se for aí o cara está fudido ele está preso ao externo ele está preso ao mundo de frustrações na verdade porque ele vai perceber que o mundo está cagando para ele e que o seu desejo a sua utopia a sua visão utópica de como deveria ser a realidade ela nunca vai se concretizar mas também tem um entendimento que o mundo é uma construção e não é também o Alexandre de Moraes que vai decidir a forma com que o mundo vai se expressar entendeu então esse é o meu papel de fazer a sociedade entender que você não precisa ceder que está errado o que está acontecendo que está apiorando o que está acontecendo e que vocês podem ter em mim uma referência daquele que está apontando esse erro e esse é o papel que a vida me jogou para ser entendeu e é o papel que eu vou seguir então não é um pensamento sobre será que essa é a estratégia mais inteligente não será que essa é a estratégia correta será que eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado eu acho que eu estou fazendo certo entendeu é isso então eu achei do caralho que levou o Alan Santos por exemplo já mudou de assunto então foi basicamente isso agora eu quero trazer para vocês nós passamos da etapa analítica por assim dizer eu quero fazer uma parte sintética ou seja eu quero trazer para vocês a coleção por assim dizer das conclusões das conclusões dessa discussão não minhas obviamente mas dos debatedores então das contas quais foram as teses que eles mantiveram que eles não mudaram ou pelo menos aparentemente não mudaram e o que eles defendem tá de modo que a gente tenha uma conclusão um pouco mais clara dessa dessa discussão toda tá então vamos lá o Monarch ele defende que há uma chance virtual de vencer embora conceda que isso não está totalmente no controle dele uma chance do lado liberdade de expressão um lado contra essas censuras vencer e o Petri parece que ele concede que até pode até que existe essa chance realmente mas não está no controle dele também decidir o que vai acontecer outra tese importante aqui do Monarch é que o melhor a se fazer na circunstância dele é essa batalha franca é o que os princípios dele indicam que ele deve fazer enquanto que o Petri parece defender que o melhor é a luta inteligente não dá pra saber exatamente se o Petri está dizendo que o melhor que isso é o melhor tanto moralmente quanto estrategicamente mas ele defende que de alguma maneira seria o melhor talvez até defenda que o que é estrategicamente melhor é o mais moralmente correto talvez não necessariamente mas nesse caso em particular enfim aí isso já seriam elucubrações que a gente não tem muitas evidências pra sustentar isso o Monarch ele concede que podem existir melhores estratégias do que a batalha franca melhores estratégicas do que ele do que ele optou né por fazer pra vencer esse inimigo e o Petri já defende que a melhor estratégia é burlar o sistema de opressão ultrapassando seus limites sem dar os meios para a punição então eles têm aqui uma discordância parece que estratégica em relação ao que é melhor de fazer o Monarch diz que ele sustenta a certa altura que se você incomoda o sistema você sofre as consequências o Petri já diz que dá pra você incomodar o sistema sem sofrer essas consequências basta que você faça isso de forma inteligente o Monarch e o Petri eles concordam que o fato de nós precisarmos ter medo já é uma derrota então mesmo o Petri com essas suas ideias de que dá pra vencer de forma inteligente dá pra você lidar e tudo mais ele acha que o fato de você precisar ficar pensando nessas estratégias pra driblar o sistema já mostra uma derrota já mostra uma certa desvantagem de certa maneira e por fim o Monarch diz que se acreditamos em Deus então acreditamos que a nossa missão é tentar mudar o exterior basicamente são essas as teses principais que eu consegui colher dessa discussão eu fiz isso aqui mais pra vocês terem uma visão um pouco mais clara do pensamento dos dois e poderem talvez escolher o seu partido escolher o que vocês acreditam mas é basicamente isso o que vocês acharam do vídeo o que vocês acharam da análise deu feedback aqui o que vocês acharam o que vocês acharam